O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos passou a permitir que agricultores produzam em áreas de conservação ambiental. A medida atende ao pedido dos produtores norte-americanos e tem como objetivo aumentar a oferta de comida para consumo interno e exportação em um momento em que a Guerra do Leste Europeu instala ameaças à segurança alimentar mundial. A medida é restrita aos produtores que estejam em seu último ano de contrato com o Programa de Conservação de Reservas do USDA. Desta forma, o agricultor poderá preparar a terra para o plantio já na safra 22-23 e semear antes de 1º de outubro deste ano. Vamos ampliar este debate com o nosso comentarista Miguel Daúde. Boa tarde para você, Daúde. Seja muito bem-vindo, como sempre. Eu começo te perguntando, Daúde, essa organização da produção norte-americana já é bastante utilizada no país, não é isso? Como é que ela funciona? Boa tarde para você mais uma vez. Pois é, nos Estados Unidos, algumas regiões existem áreas em que o produtor deixa de produzir, ali naquelas áreas, as denominadas áreas de preservação, e ele recebe por isso. No momento como esse, Júlio, em que a demanda por alimentos está aumentando, dada a diminuição da oferta em função da guerra da Rússia, a invasão da Rússia à Ucrânia, hoje compensa você produzir nestas áreas, e isso acabou levando um pedido dos produtores americanos a liberarem, de acordo com os termos contratuais, a liberarem essas áreas e para ali eles produzirem até 1º de outubro, como você bem colocou. A necessidade de você aumentar a oferta de alimentos no momento em que os preços estão subindo demais, se comenta muito sobre a questão da inflação, a questão da fome no mundo, é uma decisão. Mas esse mecanismo de flexibilidade que o produtor americano tem já existe há muito tempo. Ou eu planto, recebo o resultado daquilo que eu fiz, ou eu não planto e o governo indeniza o produtor naquelas áreas em que foram definidas como áreas de preservação. Agora, muita gente fala, mas e aqui no Brasil, por que a gente não pode fazer isso, fazer aquilo? Não, eu acho que nesse momento, todas as áreas que os produtores têm, eles estão plantando. Não vamos confundir a área de preservação com floresta. Ah, então nós podemos desmatar nossas florestas para produzir, mas não. Isso não é factível no nosso caso. São conteúdos diferentes, são análises diferentes. Júlia, para você ter uma ideia, o PIB do agronegócio americano, ele representa 1,5% do PIB global dos Estados Unidos. No caso do Brasil, é quase 30%. A agricultura nos Estados Unidos, ela é tida como atividade de segurança alimentar, não só para os americanos, para o mundo todo. Daí, essa possibilidade, essa flexibilização, os subsídios são muito altos, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Infelizmente, o produtor rural, ele vai para o mercado e no mercado ele acaba tendo que arcar com os custos. Ou seja, a agricultura no Brasil não é uma atividade socioeconômica, qual é uma atividade comercial como outra qualquer, e se o produtor perder, ele vai arcar com as consequências. Então, lá está aí um exemplo, fazia tempo que nós não ouvíamos esta decisão do governo americano em plantar em áreas de preservação. Júlia. Daúde, você falou sobre o Brasil. Vale lembrar que o Brasil tem mais de 66% da área destinada à vegetação protegida e preservada. Esse movimento reforça o argumento de que não existe produção mais sustentável que a brasileira, não é? Exatamente. Você colocou muito bem, Júlia. O Brasil hoje tem uma grande área de florestas nativas preservadas. O número, o volume e o percentual do nosso território, que o nosso território é um território continental, ele é muito grande. Então, grande parte dessas reservas estão preservadas. Hoje, nós temos a área de produção agropecuária, ocupando em torno de quase 8 milhões de hectares. Para você ter uma comparação em relação a outros pontos, você pega as reservas indígenas, que são destinadas para pouco mais de 300 a 400 mil indígenas, é o dobro da área destinada à agricultura. O Brasil tem a sua política, tem o seu Código Florestal, é um código que ficou sendo discutido há 12 anos, mas o Brasil tem uma característica totalmente diferente, nós temos muita energia, a gente tem duas ou três safras por ano, e isso acaba, sem dúvida, facilitando coisas que, nos Estados Unidos, isso não existe. no Hemisfério Norte, você só tem uma safra, Júlia. É isso. Obrigada, Daúde, pela análise. Ótima semana para você. Até mais. Para você também e um abraço a todos. Abraço.